Oi turma do Nono, eu aqui novamente e agora com as correções das atividades das páginas propostas pelo livro. Então vamos começar com uma compreensão do gênero textual apresentado nas páginas 59, 65 até 66. Vamos lá? Não irei ler o gênero apresentado porque eu creio que vocês já olharam e já responderam. Então irei direto para as respostas. Número 1. A sequência de fotografias, o texto aborda que assunto? Discorrem sobre frases de impacto faladas por celebridade que sensibilizaram o mundo e marcaram a história. 2. Quem assina a fotorreportagem? Ou seja, quem escreve os textos que se associam às fotografias? É assinado pelo jornalista Miguel Ângel Barguenho. 3. Quem assina as fotografias? As fotografias são de gente e imagens. O banco de imagens dos Estados Unidos da América que fornece imagens à mídia e à publicidade. 4. As fotografias revelam o que está sendo dito nos textos ou precisa deles para serem entendidas? Justifica sua resposta? 5. Não é possível saber. Com base na primeira fotografia, de Marie Curie, foi uma grande cientista, a não ser que já o conhecêssemos. 6. Por mais que a fotografia de Martin Luther King revele um homem político à frente de muitas pessoas ou um líder de grandes massas, também não saberíamos quem é que não o conhecêssemos. 7. O mesmo ocorre em relação à terceira fotografia, ao apresentar uma família assistindo ao homem chegar à lua. 8. Em todas as fotografias, é preciso um conhecimento prévio para descrevê-las, bem como entender o tema da fotorreportagem que excita as frases impactantes que as pessoas famosas disseram, por isso os textos se complementam às imagens, uma completa a outra. 9. Há a presença de uma legenda embaixo de cada fotografia, isso que é impactante para a fotorreportagem. Justifique por que ela é importante? 10. As legendas apresentam as frases que mudaram o mundo, anunciadas no início da fotorreportagem. 11. Elas dão coerência e fundamentação ao que está sendo proposto pelo texto. 12. Atualmente, as fotorreportagens são muito utilizadas. Por que isso ocorre? Qual a sua opinião a respeito? Então, você fica à vontade para fazer essa resposta, para elaborar a sua resposta de acordo com o que você está lendo, com o que você estudou. Então, vimos as páginas 59, né? Agora vamos para a 65, que já inicia sobre oração coordenada, né? A páginas 65 e 66, que é sobre o assunto de gramática que nós vimos. Então, vamos lá. Questão 1. A frase a seguir é uma oração coordenada assindética, ou seja, aquela que não exige conjunção. Transforme-a em três tipos de oração coordenada assindética diferentes, ou seja, vocês vão acrescentar conjunções a elas onde tem uma vírgula. Não é fácil, né? Não é fazer isso? Então, vamos lá. Os expressionistas viam suas telas como uma manifestação de subjetividade e o pop valorizava o aspecto superficial do mundo. Ó, e o pop, né? Os expressionistas viam suas telas como uma manifestação de subjetividade, mas, ou porém, ou contudo, ou entretanto, fiquem à vontade para usar as conjunções que vocês acharem melhor, né? Para mudar e transformar elas nas coordenadas, né? Ah, os expressionistas viam suas telas como uma manifestação de subjetividade, pois, olha só, o pop valorizava o aspecto superficial do mundo, ou pois, ou porque, fique à vontade. Questão 2. Classifica as relações coordenadas em destaque? Letra A, então eu vou dizer apenas quais são, tá? Letra A, aditiva. B, explicativa. C, alternativa. D, alternativa. E, conclusiva. G, aditiva. F, perdão. F, adversativa. G, aditiva. H, adversativa. 3. Transforma as orações coordenadas de acordo com o que se pede. Aí a letra A, sintética, explicativa. Então, fica assim. As imagens têm papel especial no estímulo de nossas emoções, pois, elas atraem o olhar e despertam o sentido. Vocês podem usar outro tipo também, tá? De conjunção referente à oração coordenada. B. Se você quiser saber. Aí a B, ela pede para você transformar em aditiva. Então, você pode usar o ninho, o nenho, mas também, como também, fique à vontade. Se você quiser saber quem é Andy Wall, olhe apenas para meu rosto e para a superfície de minhas obras. Diz ele. No caso aqui, ela usou o E, né? Também é aditiva. Próxima página. A número 1 refere-se a essa imagem. A imagem do aclamado fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, mostra que as fotografias da mesma forma que os textos, podem ser lidas e interpretadas. A opção de colocar no primeiro plano figuras humanas, provoca no espectador uma atitude de... Aí você marca a letra R. A2, ele apresenta um quadrinho, diz assim. Leia a tira a seguida. Depois que você lê, você vai marcar também a correta. Então, é a letra D. Assim, gente, eu concluo o livro de vocês, tá? Unidade 1, em língua portuguesa. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.